Música Árvore típica da Mata Atlântica, a barbatimão é encontrada na faixa litorânea que vai de São Paulo ao Ceará. Os índios já sabiam que da casca desta planta sai um poderoso cicatrizante. Há 15 anos, a Universidade Federal de Alagoas estuda a composição química da planta e identificou o princípio ativo da casca. O tanino tem efeito cicatrizante. O tanino faz a distringência do tecido, ele provoca desidratação, ressecamento. Este médico pesquisador do hospital universitário trata com a pomada criada por ele os pacientes com cortes, feridas e verrugas genitais, que são sintomas terríveis do papiloma vírus, o HPV, doenças sexualmente transmissíveis. Os resultados animam. Dá para falar em cura das manifestações clínicas provocadas pelo HPV, que são os condilomas. Isso dá para falar, sim. Isso aí a gente pode afirmar que todos os pacientes tiveram resultado positivo com o desaparecimento das lesões, sem recidiva das lesões, o que é mais importante. E aí Obrigado.